Você já deve ter parado pra pensar, pô, a forma como eu me visto não faz diferença, vou vestir aquele look startupeiro do Vale dos Felícios, simples, porque não vai dar nada, mais se importa é o meu conteúdo, não só com uma capa, parece. Mas isso não é verdade. As pessoas pensam, ah, o Mark Zuckerberg se veste assim, o Simplão, o Bill Gates, então eu vou me vestir igual eles. Tu vai se ferrar. Essa é a resposta. E eu vou falar disso nesse vídeo. Já vamos deixar aqui o objetivo de a gente conseguir ter aí 450 likes nesse vídeo, porque senão não vale nem a pena eu gravar aqui, preciso ter esse feedback de você, e se você assistir também, você não vai gostar e não vai deixar o like, então já deixa agora antes de ver. E olha só, como que o YouTube funciona? Você clicou nesse vídeo porque a gente chamou sua atenção por uma capa. Mesmo que a vida inteira a gente tenha ouvido falar que as pessoas não deveriam julgar o livro pela capa, isso não é a natureza do ser humano. As pessoas usam a estética, a visão, por isso que elas têm, para selecionar desde alimentos e frutas, a gente tem isso, qual é a fruta que está mais clara de podre, eu não como por quê? Porque eu tenho essa memória genética que ela vai me matar. Então isso faz parte da nossa memória genética, que a gente foi desenvolvendo ao longo da evolução para buscar sobreviver. Por isso que as pessoas se atraem, dentre vários outros princípios, pelo belo, que a gente foi ao longo dos anos dando lugar à beleza pela beleza, como era a arquitetura mais europeia, daqueles prédios, igrejas, rebuscados e sofisticados, para algo mais eficiente e funcional, como esses prédios públicos tradicionais. Se a gente vai para esse prédio estritamente funcional, feito para ser produtivo, como a beleza não é, ela não é feita para ser produtiva, é mais fácil fazer esse prédio, o que acontece? Esse prédio não perdura. Essa igreja tradicional, ela perdura, ela tem centenas de anos, porque no longo prazo é a beleza que faz a pessoa querer estar perto. Aquele prédio que foi feito para ser eficiente, ninguém quer estar dentro. Ninguém quer estar próximo. Aí eu vejo isso acontecendo muito em quem tem loja física. O cara não gasta um dinheiro com a estética da loja, porque, né, pô, está aqui o produto, está aqui, está na parede, mas, cara, isso vai afastar. Investir nesse aspecto é importante. Aí eu volto lá no exemplo clássico do Steve Jobs, do Mark Zuckerberg. Cara, esses caras, no começo das suas carreiras, não se vestiam assim. Olha o Mark Zuckerberg no começo da carreira, olha o Steve Jobs no começo da carreira, terno e gravata. Pensa assim, ó, é tão fácil tu te vestir de um jeito belo e formal que não vale a pena tu correr o risco de pecar por isso, porque tu resolve tão facilmente esse problema que se tu deixar de falar, não, não, eu tenho bom conteúdo, não sei o quê, tu já quebra ali. Tu já faz a pessoa não ir com a tua cara, porque tu tem uma estética questionável, aí ela não vai nem querer te ouvir. Para o cara captar investimento, que era a primeira fase da Apple, isso era fundamental. Agora que o cara é o Steve Jobs, agora que ele é o Tiago Nigro, o Tiago Nigão fala isso, o Nigro fala isso para mim, o meu nome chega antes de mim nas pessoas, então não importa como eu me visto, porque o meu nome já chegou nelas antes de eu chegar. Será que esse é o seu caso já? Porque antes não era assim. Ele fala que ele foi deixando de se vestir formal com o tempo, conforme o nome dele foi chegando antes dele. Mas se esse ainda não é o seu cenário, não peca por algo fácil de resolver. O cara que investe em uma boa aparência, em uma boa roupa, é caro, não precisa ser marca, investe bem mesmo. Tem técnica, você que é homem, que eventualmente está assistindo aqui, tem uma parcela maior de homem, a gente não manja nada de moda, de se vestir. Vale a pena tu pesquisar um pouco, porque faz diferença na percepção que as pessoas têm de você, e a beleza importa, é da natureza do ser humano. Senão a gente não se atrairia por marcas, carros, uma boa TV, uma boa casa. Quem é que não quer morar em uma casa, uma boa estética, não se sente bem, num shopping, tem uma boa arquitetura? Pensa assim, começa a notar, a partir de hoje tu nunca mais vai esquecer. O que é essa rua da Flórida, tem de diferente dessa rua aqui de São Paulo? Se você bater o olho, talvez você não saiba, mas eu vou te dizer, é o fio. As ruas bonitas, os fios são todos subterrâneos, em vários bairros legais da Flórida, que vem na tua cabeça, na Disney, em Alphaville, em São Paulo, no centro de Manhattan. Agora, se tu olha esse bairro tradicional brasileiro, que os fios não são subterrâneos, não importa o quão bela seja a sua casa, vai parecer feio, porque a arquitetura urbana ali não mandou bem. Então isso tá no subconsciente, às vezes tu nem sabe, tu não sabia dizer que era por isso, que tu te atraía mais por um bairro de Alphaville do que por um bairro que tem casas legais também, mas tem o apurro de um portão na frente, um fio na frente, um transformador. Tu não sabia dizer conscientemente que era por isso, mas tá no teu subconsciente, porque é da natureza, a gente se atrai pela fruta que não é podre, tá na nossa memória, a gente memorizou que o feio mata. É literalmente isso, o feio mata. Então a gente quer se aproximar do que é natural, harmônico, simétrico e outros princípios de design. E isso é tanto uma ferramenta de sobrevivência, que também é uma ferramenta de produtividade, na hora de você escolher um filme no Netflix, de você clicar nesse vídeo aqui, de você seguir X no Instagram. E lembra que o feio, às vezes, não é simplesmente uma estética de arquitetura, sei lá, da França, que a gente vê, às vezes, num prédio que nos chama a atenção. Às vezes é mais simples, dependendo do bastidor cultural que uma pessoa vive. Eu falo isso nesse vídeo que o feio vende, que é o oposto desse vídeo. A cultura muda muito a questão da estética, principalmente no mercado de anúncio, mas sempre vai pesar demais a estética, independente do cenário, porque isso faz parte da natureza do ser humano. Vou te dar o meu exemplo aqui. Olha este Denner de X anos atrás versus esse Denner de agora. É esse que tu tá vendo? Ou dessa foto aqui. Dessa campanha que eu fiz pra Aramis. E eu investi, mano. Investi em estética, investi em moda, investi em roupa. E ganhei muito com isso. O acesso. Aramis me convidou pra ser garoto propaganda da marca porque eu investi nessa estética. Investi esses anos todos nisso. E eu ganhei nada com isso? Ganhei. Ganhei o contrato, ganhei o cliente. E outros clientes vieram por causa disso. Autoconfiança que te traz outros clientes. Uma série de benefícios, às vezes tu nem vai conseguir perceber. Mas traz muitos e muitos benefícios. Esse Denner do passado versus Denner de agora nota não só o indivíduo, mas com uma fotografia estética. Este Denner é da versão antiga do cientista do marketing, a formação da V4 Company, que forma assessores de marketing digital. E este é o novo cientista do marketing que a gente fez questão de regravar. Com uma nova estética, com uma nova didática, para complementar um produto que vai ser mais agradável. Qual que tu quer comprar? Tu não quer comprar esse aqui? Não parece melhor? Parece melhor, não parece? Mas é melhor de ver esse cara aqui do que ver esse outro. Simples assim. Tu não sabe dizer por quê. Porque está dentro de você, está no teu subconsciente. Tu não consegue trazer ele para o teu consciente, para o teu córtex pré-frontal, que a gente fala nesse outro curso, nessa outra formação nova, que você pode acessar. O link está aqui na descrição, para se tornar um cientista do marketing digital, no qual a gente aprofunda esses viéses cognitivos que nos fazem chegar a essa conclusão de que sim, a capa importa e você deveria investir nisso. Não esqueça a minha meta de like, talvez você já deu lá, agora você vai dar de novo. Não tira, caso você não tenha gostado do vídeo. Talvez se você não gostou, já saiu do vídeo. E se você gostou, compartilha com alguém que às vezes não se importa, que você acha que tem que estar uma repensada aí em alguns aspectos estéticos e de design aí, porque acha que não importa, que não interessa. Manda para ele esse vídeo aí também. E é isso aí, pessoal. Eu sou Dander Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.